Música Voltei com o segundo tempo do nosso esporte capixaba porque tá no sangue, tá na veia Jorge Bueri, tênis e cadeira de rodas, assunto pra você Jorge Bueri, chega mais Durante 4 dias de competição a Aeste recebeu 32 atletas de 5 clubes vindos de 5 estados brasileiros Disputas em 6 categorias e nós viemos aqui conhecer os campeões do brasileiro Interclubes de tênis em cadeira de rodas E ao final de 4 dias de competição o grande campeão Interclubes foi o Espéria de São Paulo Sérgio Gato, técnico da equipe, fala o que representou esta conquista É muito legal, a premiação de um trabalho que vem sendo feito há 2 anos e meio pelo Clube Espéria Cada vez mais os atletas estão treinando e tem vindo mostrando os resultados em cima disso Então poder estar aqui no Aeste competindo mais uma vez com esses atletas de nível É muito importante, não só para o Espéria, mas para o próprio tênis em cadeira de rodas Acho que isso só vem beneficiar e cada vez mais desenvolver a modalidade Para que mais clubes, mais atletas, cada vez mais venham participar do evento A equipe da Aeste ficou em terceiro lugar geral na competição Quem vai analisar esse resultado é o representante do clube, Henrique Dias E aí Henrique? A gente fica bastante satisfeito com o resultado alcançado pela equipe Tendo em vista principalmente o pouco tempo que nós temos de trabalho com a modalidade do tênis paralímpico E que nós começamos há pouco mais de 2 anos com apenas 2 atletas Hoje nós temos 12 atletas participando Começamos e não tínhamos nenhuma mulher Hoje nós já tivemos 3 mulheres participando dessa etapa da competição E um resultado muito significativo para um trabalho de tão pouco tempo que a gente vem realizando Mas principalmente o resultado da inserção dessas pessoas no esporte A contribuição que a gente pode oferecer para que eles se socializem E que possam estar tratando da sua saúde, cuidando um pouco melhor E a gente acompanhá-los aqui bastante de perto E ao final do evento é hora de fazer o balanço do que foi o campeonato Interclubes de Tênis em Cadeiras de Rodas Está comigo o diretor de esportes da Aeste, Paulo Eduardo Rodrigues Para falar o que ele achou da competição Pois é, Buéria, é mais um sucesso de participação Essa terceira etapa realmente foi muito positiva A participação foi expressiva Quatro dias aqui de competições A partir de 8 horas até 22 horas, 23 horas E um resultado muito positivo Tanto no aspecto técnico quanto no aspecto social O que temos pela frente agora aqui no clube em termos de competição? O próximo a competição aqui no clube O clube como sede vai acontecer em setembro Que é o vôlei de praia Vôlei de praia sub-17 Além dos CBIs, que são os campeonatos brasileiros Interclubes Que a Aeste deve estar participando Tanto no tênis olímpico, no tênis paralímpico No vôleibol Na natação Além disso, nós estamos participando de outras competições Organizadas por confederações, por federações Além das atividades internas que é para os associados aqui do clube Com campeonatos internos E além da parte disso, tem a parte social Que vem a colônia de férias Vem o dia do trabalhador Ou seja, é um ano de muita atividade aqui dentro do clube O belo evento, hein, Jorge? Ferreira um dia inteiro de tênis em cadeira de rodas Mostra de superação e conquistas E quem ficou com o título geral Foi o Espéria de São Paulo Seguido pelo Itamirim de Santa Catarina E a Aeste do Espírito Santo em terceiro Na classificação individual Masculino simples, Juscelio Torquato Feminino, Marisa Ferreira Júnior, o Capixaba, Breno Salles Duplas, Marisa e Aline E na categoria B de Consolação Sebastião Silva do Espéria de São Paulo Parabéns pela organização Evento concluído Todo mundo já voltando para os seus estados, Ferreira Bela cola, Jorge Bueri Bela cola, Jorge Bueri Nota 10 pra você E tem uma foto bacana Que eu também fiz a Romaria com a minha família Jorge Bueri Encontrei o governador Renato Casagrande Com Juarez Muita fé, mas muita fé E tem aí uma foto bacana do Wilson Caulich Com Zezinho Bugri Ferreira, Zezinho Bugri Ele foi um atacante da desportiva Década de 60 e 70 Jogou também fora do estado E ele se encontrou com o Wilson Caulich O narrador Poly Position Durante a Romaria dos Homens Zezinho Bugri tem que vir aqui no programa E Adalberto Lopes diz que ele foi o atacante mais leal e mais difícil que ele enfrentou Vamos fazer o encontro dos dois aqui qualquer hora Zezinho Bugri, nosso amigo Tá sempre na orla dos pescadores Pegando aquele peixinho Zezinho Bugri, um grande abraço pra você E tem premiação dos melhores do Capixabão, Laporte Acontece hoje no Hotel Sleep In, na Reta da Penha A premiação dos melhores do Capixabão Quero agradecer e parabenizar A iniciativa feita pelo Carlinhos Fofoca do Jornal ES hoje, Ferreira É gente nossa, é gente nossa, né Jorge Bueri? E amanhã vamos trazer aqui a nossa seleção, Ferreira Cada um de nós elegendo o seu onze principal E o craque do campeonato Estarei hoje à noite lá com o Márcio Na festa da premiação E eu também estarei lá Você vai, Humberto Gomes? Não, não vou não Você sentiu, né? Vai fazer dever Não, não, eu senti Não, eu tenho um compromisso Já hoje à noite É ficar com Dona Pietra E vamos fechar o programa num clima diferente Num clima de alegria Vitória campeão de 2019 Pra alegria da família Alves Celeste, Humberto Gomes Tá certo, amigão da galera Até amanhã, pessoal Voltando, tem mais resenha Vamos discutir essa grande final Projetar o Alvianil de Bento Ferreira Já tem compromisso no próximo sábado Pelo campeonato brasileiro da Série D O Valdir Vigode assume Wesley Martinelli continua no elenco Vamos falar dessa grande decisão Do Tricolor Serrano Que também é o outro representante Do Estado Na Série D do Campeonato Brasileiro Como gosta de falar do Vitória também Você tá igual a Jaro P100 No Rio Branco Seu destaque final O destaque vai pra diretoria do Vitória Através do Ademar Rocha Perovano Paulito Enfim, toda a diretoria Armando E também para o elenco Alvianil Viva o esporte E uma boa tarde Virou a chavinha Agora é Série D Adalberto também Um grande abraço Doutor Cacau Um grande abraço Essa diretoria Nota 10 do Vitória É profissionalismo, amigo Buerson, destaque final Ferreira Conquista Dá ao Vitória Um planejamento De um ano daqui pra frente Até o primeiro semestre de 2020 E futebol se faz assim Com planejamento e conquistas Ontem um churrasqueiro da Aeste falava O Vitória precisava desse título Parabéns, pessoal E um bom ano de planejamento Então, boa semana pra você E vamos curtir aí A festa do Vitória Futebol Clube, gente Aquele abraço Vamos juntos, Vitória Juntos vamos jogar Visto a sua camisa Corri e orgulhar O meu sangue é azul Carrego a paz no meu peito Meu Deus me deu o direito Que sempre encontrou sempre cá Vitória, vitória, vitória Tu vive a devoção Águia azul sobrevoa Meu sonho e minha emoção Vitória, vitória, vitória Campeão sempre, sempre campeão Tuas flores no céu elas moram E você vive em meu coração Tuas flores no céu elas moram